Um avião F-16 despenhou-se contra um armazém perto da base aérea de Marsh, no sul do estado norte-americano da Califórnia. De acordo com a Força Aérea, o piloto do caça conseguiu ejectar-se antes do sinistro e ficou ferido, tendo sido transportado para um hospital local. Há registro de cinco pessoas feridas no solo. A queda da aeronave provocou um buraco no telhado do edifício e deu origem a um incêndio de pequenas dimensões. O piloto estava a conduzir uma missão de treino para o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, mais conhecido pela sigla NORAD.